O Futuro do Hamas e a Resposta Iraniana Análise da Morte de Ranié Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje trazemos uma mensagem profundamente relevante para os tempos desafiadores em que vivemos. Em Isaías 41, 10, a palavra de Deus nos encoraja. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo nos lembra que mesmo nas adversidades e incertezas, o Senhor está sempre ao nosso lado, oferecendo força e orientação. Antes de entrarmos no tema principal de hoje, gostaria de pedir um pequeno favor. Se você tem sido abençoado pelos vídeos que compartilhamos e deseja continuar recebendo conteúdos edificantes como este, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para notificações e deixe seu like. Sua interação é essencial para continuarmos trazendo mensagens inspiradoras e de qualidade. A notícia da eliminação de um líder do Hamas no Irã é um evento que merece nossa atenção e reflexão. O Hamas, conhecido por suas ações na região de Gaza, desempenha um papel central nas complexas dinâmicas políticas e militares do Oriente Médio. A morte de um de seus líderes em território iraniano não é apenas um evento isolado, é um acontecimento com potencial para desencadear uma série de reações e consequências em toda a região e além. O Irã, com sua influência significativa no Oriente Médio, pode interpretar este ato como uma provocação direta à sua soberania e interesses estratégicos. Isso pode resultar em retaliações que transcendem o campo militar, afetando também as esferas diplomática e econômica. Para nós, cristãos, é crucial analisar esses eventos à luz das Escrituras. Jesus nos alertou sobre guerras e rumores de guerras e é nosso dever permanecer vigilantes e firmes na fé. Este é o momento para a oração, buscando discernimento e clamando pela paz divina em todas as nações. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e fortalecer nossa comunhão com Deus, preparando-nos espiritualmente para os desafios que possam surgir. Vamos acompanhar juntos as repercussões deste acontecimento, sempre confiando que Deus está no controle de tudo. Ele é nossa fortaleza e refúgio, socorro presente nas tribulações. Salmo 46, 1 Que possamos continuar firmes na fé, apoiando mutualmente e buscando a paz que excede todo entendimento. Na madrugada desta quarta-feira, 31 de julho, por volta das 2 horas da manhã, horário local, Ismail Haniyeh, o líder do grupo terrorista palestino Hamas, foi eliminado em um ataque de precisão conduzido por Israel em Teherã, Irã. Este mesmo líder foi o responsável por orquestrar o ataque devastador em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de mais de 1.200 civis em Israel e no sequestro de aproximadamente 250 pessoas. Devido a preocupações com sua segurança, Haniyeh optou por não se hospedar em um hotel. Em vez disso, passou a noite em uma residência secreta e altamente fortificada. A inteligência israelense, possivelmente através do Mossad, a renomada agência de inteligência de Israel especializada em operações internacionais, conseguiu localizar a residência e identificar o quarto onde Haniyeh estava. O ataque foi realizado com precisão cirúrgica, aproveitando o momento em que Haniyeh estava dentro da casa. Embora os detalhes específicos do ataque ainda sejam escassos, especula-se que o ataque envolveu o uso de mísseis de precisão de longo alcance, como o Spike. A logística por trás de como Israel conseguiu posicionar um lançador de mísseis no coração de Teherã permanece um mistério e, provavelmente, não será revelada publicamente. Haniyeh estava no Irã para participar da cerimônia de posse do novo presidente, Massoud Pezan, que assumiu após a morte do presidente Ebrahim Raisi em um acidente aéreo nas montanhas do noroeste do Irã. A cerimônia contou com a presença de diversas figuras internacionais, incluindo o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que foi visto ao lado de Haniyeh e outros líderes de grupos terroristas, como membros da jihad islâmica e do Hezbollah. Historicamente, Haniyeh residia no Catar, onde a liderança política do Hamas está baseada. Um acordo informal entre Israel e o Catar garantia que ataques israelenses não seriam conduzidos dentro do país. No entanto, devido à sua posição de liderança e aos laços estreitos com o Irã, o principal financiador do Hamas, Haniyeh fazia visitas regulares ao Irã, sempre cercado de extrema segurança e hospedando-se em locais altamente protegidos, evitando a exposição em hotéis. Ismail Haniyeh tinha 62 anos e nasceu sob a ocupação egípcia da faixa de Gaza. Ele se envolveu nas lutas contra Israel ainda jovem, foi preso no final dos anos 80 e exilado no Líbano em 1992. Retornou em 1993 e rapidamente ascendeu na hierarquia do Hamas, tornando-se chefe político do grupo em 1997. Em 2006, venceu as eleições legislativas na Palestina, assumindo o cargo de primeiro-ministro, e liderando o Hamas durante a guerra civil contra o Fatah, que resultou no controle total da faixa de Gaza pelo Hamas. Em 2017, Haniyeh foi nomeado chefe do braço político do Hamas, estabelecendo-se no Catar, onde o grupo mantém sua base de operações. A eliminação de Ismail Haniyeh representa um golpe significativo para o Hamas e é um evento que pode desencadear uma série de repercussões no já instável cenário do Oriente Médio. Continuaremos a acompanhar os desdobramentos dessa história e fornecer atualizações conforme novas informações forem surgindo. Ismail Haniyeh, líder do Hamas, vivia em um ambiente de luxo, cercado por um rigoroso esquema de segurança e frequentemente hospedado em hotéis cinco estrelas. Esse estilo de vida contrasta fortemente com a dura realidade dos civis na faixa de Gaza, uma região constantemente marcada pelo conflito, exacerbado pelo próprio Haniyeh ao planejar e executar o ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel. Em várias ocasiões, ele expressou em entrevistas sua determinação em continuar os ataques, declarando que seriam repetidos tantas vezes quanto necessário até que o Estado de Israel fosse completamente destruído. Na terça-feira, 30 de julho, Israel conduziu outra operação significativa em território estrangeiro, desta vez visando Fuad Shukr, o segundo no comando do grupo terrorista libanês Hezbollah. Shukr foi alvo de um ataque no centro de Beirute. Enquanto o governo israelense afirmou que ele foi eliminado, algumas fontes relatam que ele ficou gravemente ferido. Esses dois ataques, contra figuras de destaque em organizações terroristas, ocorreram em um intervalo de menos de 24 horas. O ataque a Haniyeh, realizado no coração de Teherã, uma cidade conhecida por sua segurança rigorosa, envia uma mensagem clara e poderosa. Nem mesmo no Irã os terroristas estão seguros. A resposta do Irã foi rápida e contundente, com líderes iranianos jurando vingança e levantando a bandeira da vingança na mesquita Jamkaran, um símbolo que o país utiliza para sinalizar a disposição de realizar retaliações significativas. O ataque em Teherã não só eliminou um líder terrorista, mas também feriu o orgulho nacional iraniano, indicando que uma resposta é inevitável. A forma que essa vingança tomará ainda é incerta, mas a retaliação iraniana é vista como uma questão de tempo. Vale lembrar que entre os dias 13 e 14 de abril, o Irã lançou um ataque direto contra Israel utilizando mísseis e drones, marcando a primeira vez que o país realizou tal ação diretamente. Esse ataque quebrou um tabu e abriu um precedente perigoso, sugerindo que o Irã poderia considerar um novo ataque direto como forma de retaliação. Esse cenário de possíveis ações militares aumenta a atenção já presente na região e deixa o mundo em estado de alerta. Com as notícias se desdobrando rapidamente, é crucial acompanhar de perto essa situação volátil e imprevisível. As ações recentes e as respostas esperadas podem ter um impacto significativo não apenas no Oriente Médio, mas também na política internacional como um todo. Fiquem atentos às atualizações enquanto continuamos a monitorar os desenvolvimentos desta história em evolução. A eliminação de Ismail Haniyeh e o ataque contra Fuad Shukr representam um ponto de inflexão na complexa rede de conflitos no Oriente Médio. Esses eventos, realizados em um curto espaço de tempo e em locais de grande significado estratégico, enviam uma mensagem clara de que a rede de segurança dos líderes terroristas não é inviolável. A resposta iraniana, marcada por promessas de vingança, indica que as tensões estão longe de serem resolvidas e que novas escaladas podem ocorrer. Esses acontecimentos destacam a volatilidade da região e a necessidade de uma vigilância contínua. A comunidade internacional observa com apreensão, ciente de que qualquer retaliação pode desencadear uma cadeia de eventos de consequências imprevisíveis. À medida que a situação se desenrola, é essencial que todos os envolvidos atuem com cautela para evitar uma escalada maior do conflito. O mundo aguarda os próximos passos com ansiedade, consciente do delicado equilíbrio que precisa ser mantido para prevenir uma crise ainda maior. Em meio a esses relatos e reflexões, gostaria de fazer um convite muito especial a todos vocês. Se você sente no coração o desejo de aceitar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, encorajo você a deixar sua resposta nos comentários abaixo. Dizer sim a essa decisão é abrir-se para uma vida transformada e cheia das mais de 8 mil promessas que Deus tem para você. Essas promessas abrangem paz, amor, sabedoria e uma esperança que transcende todas as circunstâncias. Para fortalecer sua fé e compreensão da palavra de Deus, estou fixando nos comentários uma playlist cuidadosamente selecionada. Esta playlist é projetada para aumentar sua fé oferecendo louvores inspiradores, mensagens edificantes e ensinamentos bíblicos profundos. É uma ferramenta poderosa para aqueles que estão começando sua jornada espiritual, bem como para aqueles que desejam aprofundar sua relação com Cristo. Agradeço sinceramente por você dedicar seu tempo para assistir a este vídeo e refletir sobre essas importantes questões. Se o conteúdo deste vídeo foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal do profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like para podermos continuar a trazer conteúdos que inspirem e edifiquem. Além disso, gostaria de destacar a importância de nossa playlist disponível no canal. Ela não apenas oferece uma forma de se manter atualizado sobre os últimos acontecimentos e reflexões espirituais, mas também proporciona uma oportunidade única para aprofundar seu entendimento sobre temas relevantes e complexos. O mundo em que vivemos está cheio de desafios e incertezas, mas através da fé e do conhecimento da Palavra de Deus podemos encontrar orientação e esperança. Esta é uma oportunidade para você se conectar mais profundamente com Deus e entender o plano que Ele tem para a sua vida. Seja através da música, da pregação ou do estudo bíblico, cada vídeo é criado para crescer espiritualmente e a se preparar para os desafios que a vida pode trazer. Convido você a aproveitar ao máximo esses recursos, compartilhando-os também com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa mensagem de amor e esperança. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que você encontre paz e alegria em cada passo de sua jornada espiritual. Amém. Amém.